Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha reposição de mistura, de legumes, essas coisas que eu acabei de fazer lá na Baronesa, fica aqui perto do centro onde eu tô morando aqui em Minas Gerais. E também aqui hoje meu irmão mais velho e meu outro irmão Alex estão fazendo elétrica aqui da casa, né? Que tava passada dentro do chão, tava dando uns problemas, meu irmão arrumou. Eu vou virar aqui a câmera e vou compartilhar com vocês primeiro a comprinha, né? Que eu já quero guardar tudo. E depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que eles estão fazendo. Então pessoal, começando aqui por essa costelinha salgada pra fazer feijoada, bananas. Vou tentar mostrar o preço pra vocês verem. Tomatinho cereja, aqui alface, aqui tomate comum, aqui alho. Aqui cenouras e pão francês pra tomar café amanhã. Aqui tem carne, aqui é bacon. Peguei um pedaço também pra feijoada. Aqui carne pra cozinhar. Aqui linguiça de frango grossa. Aqui fina. E aqui também tem uma costela. Pra fazer também com batatinha e cenoura. Aqui tem presunto. Ó o preço aqui. Aí aqui tem mussarela. Aqui mortadela da Seara, defumada. E aqui um frango inteiro. Dois refrigerantes. E foi isso aí pessoal. E essa carne aqui, ó. Aqui. A energia, ela vem pelo chão. Aí ele vinha por aqui assim, ó. Reto, ó. Como vocês podem ver, meu irmão cavou. Ali ele tá fazendo um alicerce pra fazer mais um cômodo. Eu acho que é isso. É pra aterrar aqui. Ele tá fazendo esse alicerce pra aterrar aqui em cima. Né? Ficar plano. E esse cabo aqui agora, ó. É o que tá levando o fio de energia pro poste que ele colocou aqui, ó. Aí deu uma limpadinha na cana também. E essa daqui nós vamos raspar ela, né? E fazer caldo de cana. Tem um pouquinho aqui em cima da pedra também. E eu tô aqui dobrando roupa. Ó, o bebê. E... Tô aqui dobrando roupa. Minha mãe tá dobrando roupa também. E meu irmão agora... Fala oi, mãe. Pessoal. Meu irmão mais velho. Meu irmão... Meu outro irmão. Tão aqui, ó. Vão entrar aqui na piscina. Já trabalharam muito. Agora vai curtir um pouquinho. Aí colocamos hoje tudo isso aqui pra esquentar, ó. Tava um sol lindo. O dia hoje foi bem produtivo. Aí eu vou terminar aqui. De dobrar as roupinhas pra poder guardar lá dentro. Eles já saíram aqui da piscina. Cobriu, ó. Porque o tempo já fechou pra chuva. Aí eles tão arrumando ali. A casa de máquina que a bomba deu papo. Aí aqui tá os canos. Eles vão abrir ali a casa de máquina e vão arrumar. Ó, as vaquinhas tão ali, ó. Ó lá. Vou, mas não hoje. Ó, gente. Minha horta tá largada aqui. Fiquei só hoje que fez um solzinho, ó. E já tá cheio de mato. Mas meus pezinhos de tomate, olha aqui. Tamanho que tá. É que caiu o saco aqui. Eu vou descer lá pra pegar agora. O pano e o pano. Meu pai e meu irmão pintaram aqui. Vou colocar até um trechinho aqui. Pra vocês verem bem rapidinho. Porque no dia que eles pintaram, eu não tava aqui. Eu tava dando faxina na casa de uma moça. Deixa eu ir ali pegar as coisas. E já vou colocar um pouquinho do trechinho que meu pai tá pintando. Pra quem não conhece, conheci. Vou colocar uma prateleira. Meu pai tá aqui pintando. Meu irmão tava pintando também. Mas agora ele deu uma saidinha. Como é que tá? Bem bonitinho, ó. Tudo branquinho. Ficou até claro. Aí deram um talento aqui também na churrasqueira. Opa. Passou. Aí. Ó. Ficou bem limpinha. Bem arrumadinha. Aqui vai ter que colar de novo a telinha. Ai, pessoal. Ficou bom, ó. Tiraram agora a casa de máquina. Pra arrumar. Olha aí. É assim, ó. É que deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Aí, pessoal. Conseguiram tirar, ó. É, tinha formiga lá embaixo, ó. Tinha um monte. Um monte. Vamos pra lá. Porque ela quer fazer um negócio aqui embaixo. Tio... Tio Willi agora vai cavar. Começou a pingar. Se quiser. Começou a pingar agora. Ó, não. Começou a começar a mexer aqui com barro. Começou... Meu irmão começou já aqui, gente, ó. Ah, carregar a terra pra cá. Mãe, um bolo foi feito pra sumir. Pra sumir. Tá colocando aqui, ó. Porque tem um desnível ali também. Não. Ali, lá vem ele, ó. Agora vem ele e o marido. Mãe, pode comer uva? Mãe, pode comer uva? Mamãe, vai lá lavar. Bora lá. Quer que eu lave? Me dá aí. Não, eu lavo. Mostra aqui pro pessoal como tá bonita as uvas. E docinha essa uva tá, né? Eu nem comi. As verdinhas tava. Agora eu vou lavar essa louça aqui, pessoal. Eu vou abrir a verdinha. É. E guardar essas aqui. As coisinhas que eu comprei já higienizei. Tá até aqui o... O plástico. Que eu coloco na gaveta já limpinha, sabe? E aí eu vou limpar essa pia agora. Oi, vaquinhas. Oi, vaquinhas. Aí, pessoal. A vaquinha tá tudo aqui. No pasto. Essas vaquinhas não são minhas, tá, pessoal? É do vizinho. Nós só passamos o olho, só. Olha que bonita é essa. Vou lá buscar o Davi. Manu! Espera, mãe! Aí, como que já tá aqui, pessoal. Tô alisando, né? Jogou bastante barro. E ainda tão lá, cavando. Nossa, já cobriu. Vai ter que sugar daqui. Mas aí só coloca a curva pra cá. Coloca a curva. Não, é daqui que vai pro filtro. Daqui que vai pro filtro. A bomba aqui puxada. Daqui, vai aqui. Não. É, esse daqui é o que... Você tem que colocar no primeiro de baixo. Esse é o primeiro de baixo já. É. Isso aqui que vai pra aquele caninho lá. Isso. Tem o tio que colocou pra pica ali. Olha aí. Não precisa ir, doido. Não, é só olhar na caixa lá. Na caixa tem um desílio. Vai ficar assim mais ou menos? Vai pra baixo. Não, não. Finalizando por aqui, ó. Acabou lá o barro. Olha lá como ficou a luz ali no poste. Meu outro irmão tá finalizando a limpeza aqui de cima. Olha como que o céu tá bonito. Já pode ir por aí, né, mãe? Não, espera aí um pouco. Boa noite, galera. Vou finalizar por aqui esse vídeo. Como vocês viram, né? Meus irmãos ainda estavam trabalhando até essa hora. Aí agora a Manu já tá aqui comendo. E eu já vou pegar aqui uma roupinha pra tomar banho e descansar também. Então eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Vem fazer parte do canal e da Família Faria. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!